Friozinho, diferentes espaços culturais, um monte de roupas bonitas e forró pé de serra pra encerrar com chave de ouro. E se Caruaru foi o primeiro lugar que tu pensou, diga o louco que acertou. É passeio cheio de cultura e diversão que você quer, a capital do forró é o destino certo. Tem a Casa Museu Mestre Vitalino, o Alto do Moura e seus ateliês, o Monte Bom Jesus e ainda tem a feira mais famosa da região, a Feira de Caruaru. E agora vem aquela pergunta que não quer calar, já escolheu a roupa de vir pra cá?